Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando aqui e hoje vocês estão vendo que eu tô com o microfone na mão, formato totalmente diferente, porque nós estamos num evento super legal com a Rô, fala aí Rô. Aí pessoal, bom dia, estamos aqui hoje com um time da Florida Connection, quase todos eles aqui celebrando esse ano que foi um ano muito difícil, mas muito importante, com os 10 anos da Florida Connection, achei que merecia ter eles assim mais descontraído pra poder conversar com você, todo mundo a gente aproveitou pra tirar fotos, pra gente poder ter o material pra estar todo mundo divulgando o nosso trabalho, esse pessoal é top, eu quero que vocês conheçam. Muito legal e tem pessoas que eu não conheço, então qual que é a ideia? Primeiro lugar, Rô, que casa que é essa? Me fala onde nós estamos. Estamos hoje numa casa modelo da Meritage Homes, aqui em Dr. Phillips, no Sand Lake Sound, eles são super parceiros da Florida Connection há muitos anos e ofereceram um super café da manhã e esse espaço pra gente poder gravar o seu programa, tirar fotos e confraternizar, porque a Florida Connection está fazendo 10 anos, mas se não fosse esse time que vocês vão conhecer alguns deles, a gente não seria nada. Vou fazer o seguinte, vou apresentar pra vocês, vou começar com o pessoal que está aqui mais tempo, com a Rô, e depois eu vou com, sei lá, eles estão tudo ali, eles sabem que eu vou pegar eles, só que eles não sabem quando e quem que eu vou começar. Nem o que você vai perguntar, né? E nem o que você vai perguntar. Nem eu sei o que eu vou perguntar, eu vou perguntar não, eu vou olhar pra cara do peão e dali eu já faço uma pergunta. É isso aí, então vamos lá? Vamos lá então, vem. Rô, eu vou começar com o Tony, porque o Tony é grandão. Eu escolhi você, Tony, por um motivo. Quanto tempo você está com a Rô? Olha, eu estou com a Rosana desde 2011, fazem muitos anos. 10 anos. É, é isso aí, uma década já, aquela meatura, né? E como que você conheceu a Florida Connection? Como que eu conheci? Através do SEMU, um outro corretor que trabalhava aqui, né? E ele chegou pra mim, é, trabalhava, não trabalha na época, tá ali também. O SEMU trabalha, porque ele não trabalha, mas já ganhou muito dinheiro. É, é isso aí. Tá apresentado. E aí ele chegou pra mim, olha, eu estou com essa corretagem aqui, com essa amiga minha que está começando uma corretagem, inclusive, né? Nós começamos ali num prédio que era na International Drive, você lembra? Lembro, na outra crise, no meio da gente estava montando o escritório, o escritório foi vendido e a gente tinha dias pra mudar de lá, foi uma loucura, né? Crise, hein? E eles estavam juntos comigo desde então, sim. Então, tá, agora vamos lá, a gente sabe que aqui, principalmente depois que deu o boom dos brasileiros aqui, onde a gente abriu imobiliária, por que você ficou? Porque muitas pessoas começam, aí elas abandonam e buscam uma coisa melhor ou alguma coisa assim. Olha, é muito vantajoso a gente trabalhar na Florida Connection, primeiro porque não é que não existe uma cobrança, existe uma cobrança, mas um ambiente mais livre, mais flexível pra você trabalhar. Existe uma dinâmica muito grande de trabalho, né? Uma dinâmica muito grande, um grupo muito focado, existem reuniões semanais, treinamento, suporte, entendeu? Então é uma coisa que pra mim é um ambiente que, onde eu não sou cobrado e onde eu tenho toda a infraestrutura que me permite crescer. Quando foi a pergunta que eu vou fazer, vou fazer uma pergunta normal, quando foi o dia que você falou assim, Rô, não te aguento mais, você é muito chata. Eu nunca falei isso pra ela, ela é muito fofa. Eu adoro ele, adoro. Valeu. Agora se ela pegasse no meu pé eu ia falar, mas ela não, ela é... Não, só na minha mão. Então valeu, Tony. Vou pegar agora o... Como que é o nome daquele menino do Fast and Furious? Garequinha. Ah, o Van Diesel? Van Diesel. Van Diesel, por favor. Não, não é esse aqui do Van Diesel e depois da recessão. Nós estamos aqui com o Van Diesel. Olá, tudo bem? Quanto tempo foi lá da Conak? Praticamente desde o começo, né? É, 10, 10, 11 anos? 11 anos. Desde lá. Foi o primeiro corretor ou não? Foi, foi. O Samuel é uma história antiga de amizade desde o Brasil. A gente se reencontrou várias vezes aqui nos Estados Unidos em situações diferentes. A amizade permaneceu e ele foi um dos grandes incentivadores de começar a Flória da Connection. Porque a gente estava... Vamos abrir? Você abre, eu abro. Você abre, eu abro. Eu não sabia dessa história. É, aí um dia ele falou... Ai, Rô. Vai você. E ele sempre me deu todo o suporte. E ainda é uma grande inspiração, um grande líder de todo mundo que está aqui. Todo mundo aprendeu muito com o Sam. E isso eu agradeço ele sempre. É um time maravilhoso. A grande maioria, inclusive de outros brokers, que se formaram dentro da escola da Flória da Connection. A Flória da Connection hoje tem aí, acho que uns 5 ou 6 outros escritórios e corretores que se tornaram brokers que saíram lá de dentro. Que aprenderam conosco, né? E o fato de eu já ter a minha licença há quase 17 anos serviu de exemplo para ajudar essas pessoas, para ensinar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Porque a gente está nesse mercado desde a época que não existia isso. Não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram. É realmente aquela coisa de cara a cara, de referência. A gente é da época de mandar anúncio pelo correio. A gente fazia anúncio em televisão, em rádio, em jornal, postcards, né? Desde a época que o cliente realmente precisava da gente. Deixa eu fazer uma pergunta então. Qual foi, assim, só não estica muito, porque o nosso tempo é meio que limitado aqui. Qual foi a história mais engraçada dentro da Florida Connection, que você lembra? Olha, eu vi que o Tony estava falando de quando nós começamos no escritório da International Drive, que era um loner, né? Aquele escritório que a gente estava ali provisoriamente. Um belo dia eu estou lá nesse escritório, estou para sair para Miami de férias com a minha esposa. Entra um tiozinho puxando uma mala, né? Aí ele entrou e tal, a gente estava ali e ele falou assim, olha, eu gostaria de ver casas, propriedades, apartamentos. Aí eu, né? Mas como assim? Não, é que eu acabei de chegar agora, fui fazer o check-in no hotel e não pode, é só as três da tarde. Então eu gostaria de sair para conhecer um pouco a cidade, né? O cara queria um tour então, né? É, foi o que eu pensei, né? Aí eu cheguei assim, Tony, é o seguinte, eu estou de saída para Miami, tem como você vir aqui no escritório e atender ele? Acho que ele é colombiano, se eu não me engano, peruano, peruano, né? Aí o Tony, pô, você vai fazer isso comigo, cara? Atende ele aí. Morada é a história, eu fui para Miami, o Tony foi atender o cliente. Dois apartamentos, vendeu dois apartamentos? Dois apartamentos, o cara comprou em cash, à vista. Eu estou lá em Miami, na praia, o Tony me liga assim, Sam, olha, o tiozinho que você pediu para que eu atendesse, está comprando um imóvel. Pô, não acredito, cara, que bom, que legal. Eu vou estar comprando dois. Aí eu falei, o que é? Apartamento. E nessa época, apartamento era 50 mil, 60 mil no Metro Oeste. Ele comprou apartamento em Dr. Phillips, que era 250 mil cada um. Naquela época, eu me despedia isso. Nossa, é um dos melhores aqui da região Dr. Phillips, até hoje. E é uma coisa bem legal da Florida Connection, não importa como você, se você é feio, se tem cara de pobre, se é negro, se é branco, se é japonês, eles vão tratar você igual. E aqui, desde o começo, independente de qualquer coisa, eles tratam você sempre buscando o melhor para você. Rô, teve alguém que você entrou no escritório, falou com você, você falou, esse não vai comprar. E te surpreendeu como esse tiozinho? Muita gente. A gente tem um pouco o hábito de preconceito. Muitos brasileiros que chegaram, principalmente nesse começo, eram investidores, com uma aparência assim, que você falava, será que esse pessoal tem condições? Muitos fazendeiros, muitas pessoas que já tinham visto a possibilidade de investir aqui nesse mercado, e eles eram eles mesmos. Mas a gente acaba que, como você falou, a gente não tem preconceito nenhum. Não tem nenhum. E é sempre um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo com cada cliente, vocês aprendem alguma coisa diferente. Sim, sempre são. E a maioria são amigos até hoje. Quer dizer, não só muitos corretores se formaram e abriram suas empresas hoje, acho que tem mais do que cinco, viu, Sérgio? Pensando bem. Mas muitos clientes, que é a maior fonte de mais negócios, são os clientes felizes, que eles acabam, né? Referindo outras pessoas, indicando outros amigos, e hoje são grandes amigos nossos, graças a Deus. Você sabe uma coisa que eu admiro você? Que essas pessoas que trabalharam na Florida Connection, que saíram e abriram um outro escritório, uma outra imobiliária, continuam seus amigos. Você de boa. Muito. São muito amigos. Até hoje, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem perfil de profissionais diferentes, tem gente que já teve negócio próprio e veio trabalhar comigo, porque não quer ter dor de cabeça da empresa, as preocupações, os seguros, todos os riscos que a gente corre, e tem gente que quer expandir de uma forma diferente, como eu quis. E a gente está junto até hoje. Ele não abriu, mas está comigo dele. Eu acho que eu ia perguntar, por que você está aqui ainda, você não falou assim, ah, vou abrir meu negócio, porque eu sou o cara, eu já treinei um monte de gente. Eu penso da seguinte forma, e é uma excelente pergunta, que muitas pessoas sempre me fizeram. Sam, eu fui o primeiro a tirar a licença de Broker Associate dentro da Florida Connection. E eu lembro como se fosse a Rosana assim, de repente, poxa, o Sam vai ser o primeiro a sair. E na verdade, eu sou, na minha opinião, eu me considero um excelente vendedor. A coisa da responsabilidade que o Broker tem, que é muita, eu penso assim, eu prefiro poder vender, atender o meu cliente, e eu ser responsável por mim, do que eu ser responsável por um grupo. Eu compartilho, eu ensino, o conhecimento que a gente tem, a gente divide, mas eu não gosto daquilo que ela falou, da responsabilidade, das licenças, dos seguros, das coisas que a gente sabe que, no fundo, no fundo, no fundo, vai te trazer mais dinheiro, como um Broker, lógico, uma empresa, mas também vai te trazer mais responsabilidade. Eu adoro acordar às 10 da manhã, entendeu? Eu adoro viajar, eu adoro ir para a praia. Tem bastante flexibilidade? Sendo corretor, sim. Sendo um Broker, já é um pouco mais difícil. Entendeu? Então, tá aí, tá respondido. Valeu, Sam. Vamos fazer o seguinte, vou falar com uma mulher. Agora eu vou chamar uma mulher, né? Chega de cara feio. O Pri, Priscila, vem aqui, por favor. Agora sim, né? Hello! Hello! Pri, eu gravei com a Pri, vocês já devem ter visto a Priscila antes. Pri, quanto tempo tu tá na Florida Connection? Aproximadamente 9 anos. E counting. E counting. A Pri tem várias histórias interessantes. Mas, Priscila, deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi corretora em outro lugar? Não, nunca fui corretora em outro lugar. Sempre aqui na Florida Connection? Sempre aqui na Florida Connection. E por que você decidiu ser corretora? Nossa, ó, eu moro aqui tem 22 anos agora. Aí eu estudei fora, fui fazer um MBA em... Eu trabalhei 10 anos no SeaWorld e quando eu saí de lá fui fazer um MBA fora. Fiquei um ano fora. Quando eu voltei, eu tinha viajado pra 30 países. Meus amigos mais próximos eram corretores. Porque tinha mudado tudo naquele ano. E eu tive duas amigas, que foi a Gisele e a Bruna, que muito me incentivaram quando eu voltei desse MBA. E falou, você tem que ser corretora, você tem que fazer isso, faz sua prova. Gente, eu fiz um MBA fora do país, vou voltar a você corretora. Trouxe você pra conversar comigo. Eu tenho uma amiga, ela acabou de chegar de uma viagem. Ela morou em não sei quantos países. Ela fez uma viagem maravilhosa. Mas ela quer ser corretora. Falei, jura? Acabou a MBA, quer ser corretora? Tá bom, traz ela pra conversar. No Brasil, a gente ouve dizer que ser corretora é tipo meio que é. Não sei se é hoje em dia. Existe um preconceito com a profissão. Mas eu acho que no Brasil, eles não fazem disso uma carreira. E aqui é uma carreira. Você escolhe ser corretora e fazer disso uma carreira. Você leva a sério, você estuda. E a Florida Connection, ela incentiva você a fazer disso uma carreira. Então eu nunca senti a necessidade de mudar. Porque a Rosana tá sempre inovando, incentivando. Eu falei pra ela, esses dias eu escrevi. Eu falei, não sei como ela tem essa capacidade de se reinventar constantemente. E manter todo mundo motivado constantemente. É uma carreira muito lucrativa. Como tudo na vida, se você coloca bastante energia, tempo e dedicação, funciona. Principalmente aqui nessa terra abençoada. Quanto tempo, desculpa. Quanto tempo demorou pra você vender a tua primeira casa? Ah, foi... Eu tirei a minha licença, acho que em dezembro, novembro. Acho que em fevereiro eu já tinha vendido a minha primeira casa. Mas assim, eu fiquei bastante empenhada em vender desde o meu primeiro ano. Acho que, né, Rona? A Priscila foi top producer desde o primeiro ano de Florida Connection. Ela sempre vendeu muito. E como você tem vários perfis, a Priscila é empreendedora. Então ela empreende na área de corretagem de imóveis. Mas ela também tem outros negócios, né? De eventos e tudo mais. Então se você se dedica, até isso dá pra fazer dois negócios. Eu lembro muito, no curso, né, pra você tirar a licença, a maioria do que você aprende ali, você não usa no dia a dia, né? Na hora que você vai tirar a licença de ser corretor. Mas eu lembro de uma coisa muito específica que eles falavam. E é fato até hoje. Assim, no real estate você pode fazer quanto você quiser fazer. Então, ah, quanto ganha um corretor por ano? Quanto ele quiser ganhar. Se você quiser ganhar 30 mil por ano, você vai ganhar 30 mil. Se você quiser ganhar 500 mil, você vai ganhar 500 mil. E se você quiser ganhar um milhão, você vai ganhar um milhão. Não tem regra. Depende muito de você, da energia que você coloca e de quanto você quer ganhar e se propõe a trabalhar naquele ano. Vou fazer uma pergunta. Como eu tenho microfone, eu falo o que eu quero e é canal Perguntas. Inventei. Eu inventei um troféu pra Priscila. O ano passado. Ela não foi a que vendeu mais de volume, mas foi a que ganhou mais em dinheiro. Como é o nome? Como é que era? Nem lembro mais. Top Income Producer. Top Income Producer. E a pergunta que eu vou falar, não quanto você ganhou, mas quanto você vendeu em milhões durante esse tempo, esses nove anos? Ah, você já fez essa conta? Não. Essa é uma das coisas que eu faço por ela. Ela faz. Qual o ano que você vendeu mais? Ah, eu não sou referência pra isso, né, Rô? Não, o ano passado foi o ano que eu vendi mais, que eu recebi mais de comissão. Não foi o ano passado, na pandemia. Não de comissão, mas de vendas. 20 milhões. 20 milhões. Se você tomar tudo que ela vendeu durante esses nove anos, tem muitos milhões aí. Tá, e qual... Só a última pergunta que eu vou fazer pra você. Não, vou fazer mais duas. Até pra essas pessoas que têm o sonho de ser corretora aqui na Florida Connection. Qual que é o segredo de vender? Entender o seu cliente. Eu acho que esse é o segredo. Entender o que a pessoa precisa, não o que você quer vender. Eu não vendo o que eu quero, eu vendo o que o meu cliente quer comprar. Entender o cliente, isso em todas as áreas. Se você entende o teu cliente, com certeza ele vai ficar satisfeito e ainda vai trazer mais clientes. Não é verdade? Eu sei que a Pri, ela não gosta de gafe, ela não gosta. Ela fala que é uma mulher séria, ela faz as coisas certinho. Se falar coisa errada, ela corta e faz ela de novo. Eu disse, sei disso. Qual foi a maior gafe que você já passou com o cliente? Ah, nenhuma. Nenhuma. Eu sou totalmente profissional, já nasci sabendo tudo. Uma das nossas conversas no telefônico, ela é muito perdida, talvez. Ah, muito perdida. Nossa, no começo do meu primeiro ano, eu sou horrível de... Não tinha, né, Waze. Ainda era mapa, no começo, você imprimia. Você imprimia o mapa, literalmente, eu fazia circo, falava, essa é a rua que tem. Nossa, eu nem lembro dessa época. É dessa época. Um detalhe, a Priscila coloca a gente em saia curta, muitas vezes. Como você está fazendo agora, que ninguém sabe quem você vai entrevistar, ela liga, começa a fazer uma pergunta, está no speaker. E aí, esse caso foi muito engraçado. E aí, eu tinha preparado para sair de manhã, e eu era nova, num condomínio novo, longe, blá, blá, blá. E eu falei, e a Rô falou para mim, Priscila, organiza para amanhã você não errar o caminho, não, 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 não. Aí, eu lembro que eu estava com uma família toda no meu carro, assim, apertadinho. E o negócio era em Davenport. Ninguém conhecia a Davenport. Tinha um condomínio lá, ainda, que no meio do nada. E eu queria chegar nesse condomínio, porque ele pagava uma comissão muito boa nessa época. E era um condomínio de férias que o meu cliente queria. E aí, eu fui de manhã, aí eu comecei a olhar, assim, dirigir. E a família, nossa, a Priscila é longe, né? E aí, eu via vaca, vaca, vaca. E eu falei, não, essa área aqui é uma área em desenvolvimento. Aí, eu falei, pera, eu estou perdida, eu vou ligar para a Rô. E isso que eu ligo para ela, eu acho que era fim de semana mesmo, assim, de manhã, ela atendeu. Aí, eu, oi, Rô, tudo bem? Então, eu estou na rua, tal, ela. Puta que pariu, Priscila, de novo. Você está perdida, não é possível, nananã. Eu, sim, Rô. E aí, vira, que rua? E aí, entra para a direita, ela. Que esmarsal, eu não sabia. E eu, assim, sei, Rô, aham. É, entrei nessa. E depois que eu entro nessa, eu faço o que? Ela, pô, Priscila, eu já te falei para você prestar atenção, nananã. E a rua brava, viu? Estou aqui, ó, no telefone, carro com todo mundo dentro do meu carro, até chegar na escola. Nossa, esse dia foi ver... Esse dia foi... Hashtag, esse dia foi... O que você aprendeu que agora... Oi, Rô, estou aqui no Viva Voz com meus clientes. Agora eu espero que ela vá. Nossa, agora é a Waze, né? Mas você já sabe... Não, vindo dela, eu já fico esperando. Meu Deus, deve ter alguém do lado dela. Obrigado, Pris. Espontânea, espontânea. A gente é um time. Muito obrigado. Rô, vamos fazer o seguinte. Quem que cuida? Porque tu, além de ser a CEO da Florida Connection, a Rô também vem de casa e ainda faz outras coisas também. Quem cuida do escritório? Olha, eu tenho hoje três pessoas que eu... Se não fossem eles, eu não seria nada. Eu não teria acontecido o que aconteceu. Mas tem um casal que começou comigo. Rô, vamos lá. Chama pra nós o Marcelão e a Ju, que é o que tomou a mão direita e esquerda. Eles são... Assim, moram no meu coração. Eu chamo eles de meus filhos queridos. E realmente eu posso falar que ele tem a idade das minhas filhas. E começaram tudo comigo. O meu porto seguro. Sem eles não seria nada. E tá aqui esse casal. E aqui no meio da gente aqui, por favor. E agora já com essa cria. E agora já com essa cria linda. É neto. Ela quer falar no microfone. Essa é a Juliane. Ela adora a Yane. Ela faz um... Cozinha muito bem. Adora tirar foto. Não gosta de falar em vídeo. Não gosto de falar em vídeo. Não sou eu. E ela é que manda no dinheiro de todo mundo. Ela controla o meu. De todos os corretores. Faz todos os pagamentos. Puxa a orelha. E também manda no Marcelo, que é uma coisa difícil. Eu acho que é a única pessoa que consegue mandar no Marcelo. Realmente assim, eu tenho uma confiança brutal nessa menina. E ela realmente não deixa escapar nada. E todo mundo, todo mundo ama ela. E ela tem esse jeito assim... É brava. É brava. E a gente sente falta. Porque desde que ela teve nenê, ela é filho de pandemia. Ela trabalha de casa. Então quando a gente tem a chance de estar com ela assim, a gente agarra e não larga. E não deixa embora. Filho de pandemia. Significa que quando o governo falou pra ficar afastado, você ficou grudado. Fiquei mesmo. Ficou mesmo. E o Marcelão faz o quê? Então, o Marcelo começou comigo antes da Florida Connection existir. É, ele começou como um assistente que eu não tinha nem dinheiro pra pagar. Eu dava um dinheirinho pra ele quando eu fazia um closing. Ele acreditou. E hoje ele cuida, assim, ele supervisiona toda a parte técnica da empresa. Todos os corretores. E ele também é responsável pela administração de todos os imóveis que a gente administra pros investidores. Então, o Marcelo é uma enciclopédia ambulante. É um menino que sabe responder tudo e é de um... Veste a camisa e é de um... Adoro ele. É bem interessante que é verdade. Porque quando os corretores precisam de qualquer coisa, você fala, peraí, deixa eu ligar pro Marcelo. Marcelão, agora fala assim, lá atrás, quando você conheceu a Roca, ela falou, olha, né, tô precisando de um ajudante, um assistente. Não sei qual foi o chaveco que ela te deu pra você acreditar. Secretária. Hã? Uma secretária. Uma secretária. Por que você falou, ah, vou fazer? Ah, na época eu tinha saído de um emprego que eu tinha e por um amigo em comum, ele me apresentou a Rosana, falou que tem essa oportunidade. E eu sempre gostei de ver o Stater dessa área e fiquei interessado. Aí depois de conversar com ela, eu acabei aceitando. Você acreditou na Rosana, porque não tinha mais nada pra acreditar. Não tinha, como hoje, uma estrutura, não tinha nada. Não, não tinha nada. Era na casa dela, realmente foi acreditando no que ia acontecer, estando do lado dela. E depois de quanto tempo você, junto com ela, que você foi vendo? Aí alugaram o escritóriozinho, aí depois foi expandido e hoje a Florida Connection praticamente domina a Central Florida, que é Orlando e toda a grande Flórida aqui. Começou a caminhar bem rápido. Ficou um pouco tempo ainda que, vamos dizer, assistente dela, dela virou broker, abriu a Florida Connection e daí realmente foi bem acelerado. Até mesmo pela quantidade de pessoas que ela conhece, todos os corretores que vieram imediatamente trabalhar com ela. Foi um passo bem rápido. Já fazem 10 anos, mas cresceu muito, cresceu muito rápido. Hoje na Florida Connection deve ter mais de 50 corretores ou quase 50? Quase 50 corretores. E todos você acaba conhecendo. Quando você olha pro cara assim, você olha no olho do peão, no olho do corretor, você fala, vai vingar e não vai vingar? Ou não dá pra saber? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Corretor é uma surpresa nesse ponto. Mas aqueles que eu vejo que se esforçam, realmente conseguem. Se você se esforçar, é o que a gente falou lá atrás com a Pri. Se você se esforçar, você consegue. Uma coisa que eu percebo também é que os brasileiros, devido a nossa cultura, nós somos bem fechados pra passar informação. Como que você, quando você é o gerentão, você é o chefão lá da Florida Connection, quando os corretores têm problema, eles vão em você. Qual que é a melhor maneira de pegar o brasileiro pra ficar à vontade e abrir a conta? Abrir o jogo? Ah, cada um tem o seu jeito de passar a mensagem pro cliente. Tem muito relacionamento, clientes que já tem relacionamento com os corretores. E eu acho que o conhecimento deles é o que mais demonstra confiança pra eles abrirem mesmo e acreditarem no trabalho de corretor. E o Marcelo, ele tem essa paciência enorme, né? E ele explica, então ele passa muita confiança pelo conhecimento que ele tem realmente. Ele passa muita confiança, mas principalmente pela pessoa íntegra que ele é mesmo. Ele nunca é duas coisas, ele é sempre igual. Sempre é a pessoa mais serena. E por dentro eu sei que às vezes ele tá querendo, né? Ele às vezes quer me matar também, como eu também às vezes quero matar ele, mas a história de amor continua. Corretor. Corretor, vamos falar corretor rapidinho. Bem rapidinho. Corretor chato. É aquele que vendeu ontem e quer receber hoje? Isso eu tô indo bem. E o povo é mais ou menos assim e fala, ah, tô precisando pagar a conta, dá pra adiantar? Tem um que tá recebendo hoje e quer receber hoje. Já mandou mensagem ontem. Fechou hoje, quer receber hoje, mas já avisou ontem. Qual que é a dica pra corretor? Vamos falar pros corretores que querem trabalhar pra Florida Connection. Se você é novo, quer virar corretor aqui. É sempre se preparar, fazer todos os cursos, ir em todas as reuniões, pegar todas as oportunidades que tem de aprender. Fala tchau, tchau. Thank you. Manda beijo. Valeu, Ju. Valeu, Marcelão. Obrigado, viu? Beijo. Agora nós estamos com a Clarice. O que a Clarice faz? A Clarice faz tudo. A Clarice hoje é o nosso liaison pra todas as coisas. Ela fala com os nossos parceiros, ela fala com os nossos fornecedores, ela fala com os nossos corretores, fala com os funcionários, fala comigo o dia inteiro. Ela cuida de mim, cuida do povo, organiza esses eventos, organiza tudo. O que você faz? Então... Peraí, peraí. Quanto tempo a Clarice tá na Florida Connection? Três anos. Três anos e sete vezes, mais ou menos. Quase quatro já. Quase quatro. E onde você achou a Clarice? Então, olha que história linda, né? Porque eu tava procurando uma recepcionista na época. E tava difícil de encontrar uma pessoa que falasse inglês fluente, que falasse português fluente. Porque a primeira contato é uma recepcionista. A pessoa tem que falar bem, escrever bem. E aí a Clarice apresentou o currículo dela. Quando eu vi o currículo dela, eu falei, não vou contratar. É muita areia pro meu caminho. Muita qualificação pro trabalho. Abogada, fala francês, inglês, português, super, assim, comunicativa. Falei, não tem condições de pagar o valor de uma recepcionista pra essa menina. Então, eu não contratei. Aí passei mais uma semana, duas semanas, não achava ninguém. Aí eu falei, ah, vou ligar pra ela. Aí liguei pra ela, falei, você já arrumou trabalho? Ela falou, não. Falei, se você quiser tentar, falei assim, eu não posso te pagar mais. Mas, né, eu vou te ensinar o que eu puder. E ela foi, assim, a pessoa super humilde pra o que ela é. Ela falou assim, olha, ela nasceu aqui como eu. Quer dizer, morou muitos anos nos Estados Unidos, voltou pro Brasil. Mas ela nunca tinha morado de adulta aqui. Ela falou, tem muita coisa pra aprender, né? Assim, como funciona, como é que é a sistemática de trabalhar numa empresa aqui nos Estados Unidos. E ela topou e hoje é o meu braço direito, né? Então, vamos lá, Clarice, o que que você faz? Então, hoje, como o Rô falou, eu acho que hoje a gente faz um trabalho de liaison, né? De uma forma, pra representar a empresa sob todos os aspectos. Então, nossos parceiros comerciais, nossos parceiros de prestação de serviço. Também, nosso time de corretores, a gente faz um trabalho muito, né? Pessoal com os nossos corretores. A parte do, a parte, toda a parte de corretagem de imóveis comerciais e negócios, né? Business, ela é o primeiro contato também. Isso. A gente faz a qualificação, né? Dos nossos clientes, pra poder identificar o escopo do serviço de trabalho, principalmente nessa área comercial e business. Business e também residencial, né? Quando a gente tem cliente que tá procurando o imóvel. Além disso, a gente faz esse trabalho de corpo a corpo com o nosso time de corretores, né? Que a gente faz, enfim, assiste a eles no que a gente pode, juntamente com o Marcelo. E ela faz a primeira entrevista dos corretores pra gente, pra mim agora. Quando é lá atrás, eu sei que já estão prontos pra começar. Aliás, tem um grupo aqui que depois a gente podia chamar, né? Com certeza. Então, basicamente, é isso. Aí a gente se conheceu. Eu tinha acabado de chegar, nessa época que a Rô falou, eu tinha um mês e pouquinho aqui nos Estados Unidos. E foi, lógico, um desafio pra mim, mas eu tava realmente imbuída, né? Desse pensamento de recomeçar a minha vida, recomeçar aqui. Num lugar e acabei que a gente se encontrou, né? Nossos destinos se cruzaram. E eu acho que foi muito bom, porque eu pude aprender muitas coisas com Rosana. E acho que a gente conseguiu encontrar uma forma de trabalhar em que a gente contribui bastante uma com a outra. E um detalhe, gente, aqui, pra você trabalhar com imóveis, toda essa área, você precisa ter licença. Então, todos eles, eu faço tirar licença. E ela também tirou. Então, dentro da regra, dentro da lei, sempre, é muito importante. Mas a Clarice hoje é uma peça fundamental na Flórida Conex. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, Clê. O que que é legal na Flórida Conex? Você fala assim, ah, a gente aqui é diferente, é legal, não tem em todo lugar. Olha, eu acho que, sob o aspecto de prestação de serviço, eu acho que a Flórida Conex se diferencia em muitos aspectos no mercado. Dez anos, né, de experiência, são dez anos de solidez, dez anos de você realmente entregar o melhor produto pro seu cliente. Então, a gente tá preparado pra atender esse cliente estrangeiro, que chega aqui, que precisa, que toma um choque cultural, como a gente chama, né, ou que precisa se adaptar a todo esse processo. Então, eu acho que, sob esse aspecto, a Flórida Conex realmente se diferencia. E, além disso, eu acho que a gente tem um time de corretores que fazem uma diferença, né, muito grande, pra atender vocês. Porque esse time de corretores é um time que é, acima de tudo, amigo, companheiro, a gente se ajuda, a gente tá todo mundo concorrendo pra vender uma casa, mas a gente quer que todo mundo encontre sucesso. Eu acho que essa coesão é um trabalho diferente, é muito bonito. Eu sou muito feliz de participar da Flórida Conexion, de ter nossa CEO aqui, nossa broker como guia, eu acho que é uma pessoa que traz, assim, muita, né, muita solidez pra o trabalho empenhado ali na Flórida Conexion. E eu acho que é isso. Muito legal. E se vocês perceberem, lá atrás, no comecinho desse bate-papo que a gente tava, eu falei, o que eu gosto, que eu, Paulo Paternes, gosto da Rô, é que mesmo quando as pessoas saem da Flórida Conexion e começam o seu próprio negócio, ela continua amiga, tá, tá, tá. E ela tá falando do quê? Que todo mundo é o quê? Amigo. Por quê? Se você é um empresário, eu garanto pra você que o teu time é reflexo de você. Se o teu time não tá indo bem, olha pra você antes de apontar o dedo. Porque o nosso time é o reflexo da gente. A nossa empresa, nós somos responsáveis por tudo que acontece. Então, se a Flórida Conexion é esse sucesso, é reflexo da Rô. Porque se ela fosse diferente, as pessoas vão imitar quem? O líder. Falam, segue o líder. Então, eu acho que é bem legal, é bem isso. Mesmo, porque eu não sabia o que eles iam falar, mas uma coisa que eu admiro bastante, é você. E sem falar que a Rô ajuda muitas pessoas, que não é o caso aqui, que as pessoas vêm me falar e ela ajuda quietinha, não faz propaganda. E isso também contribui com o sucesso, porque o homem lá em cima tá vendo, e Deus abençoa sempre quem faz o bem sem olhar a quem. Ó, vou até virar um pastor aqui daqui a pouco. Vamos chamar o próximo. Vamos falar pra gente nova que não sabe nada, o que tá aprendendo agora. Voltamos, trocamos cenário. Bonito aqui, mais ou menos ali, mas tudo bem. Vamos lá, Clarice. Fala pra mim quem que é esse povo. Vou pedir pra você chamar os novatos, mas trouxemos os velhos aqui também. Então, é porque são os novatos, a gente tem novatos novinhos e novatos na profissão. Na terceira idade. Não são novinhos, mas novatos aqui na profissão de corretor e também na Florida Connection. Então é esse. Apresenta pra nós, Dali. Vamos começar. É nossa menina. Fala você. Eu sou Luísa, eu tenho 20 anos, comecei na Florida Connection tem um ano e meio, com 19. Uau! É a idade dele agora, já passei pelo que ele tá passando. E é isso, tô aqui vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos. Ah, mas tem quantas casas, Lu? Ah, eu acho que foram nove deals até agora. Uau! E ela faz faculdade. É, eu faço faculdade. Você faz o quê? Faço finanças. Finanças? Ela vende e já sabe o que fazer com o dinheiro. Exato! Solteira? Agora sim, antes não tava, mas agora tô aqui, ó. É uma boa, cara. Ó o propagandão do telefone da Florida Connection. Tchuu, tchuu, tchuu. E apresenta pra nós. Essa, Michele, tô na Florida Connection menos de um ano, há menos de um ano, sou mais novinha, na Florida Connection. E tô aí vivendo essa experiência maravilhosa. Já vendeu alguma coisa? Tô vendendo agora. Mas você vendeu alguma coisa? Ó, interessante. Demora. Mas lembra o que nós falamos lá atrás. Espero que você esteja assistindo tudo com a gente ou ouvindo no podcast. Tudo. Você viu a Pri que vende milhões. Mas, ó, é muito trabalho, dedicação, energia. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que poucos conseguem. Porque poucas pessoas estão dispostas a colocar energia, a se educar. É o que todo mundo falou. Educar, não perder. Você vai estar na terça-feira? Nas reuniões? Vou sim. Tem que ir todas as reuniões de terça-feira. Tem que buscar informações. O que mais, Rô? Participar de todos os eventos que a gente tá sempre aprendendo, né? Sempre aprender e fazer também conexões, network. Tá? Onde tem gente, você tem que estar com o cartãozinho, ó. Parabéns, viu? Muito importante. E a questão da minha maneta? Eu sou Ellen. Na verdade, eu sou arquiteta no Brasil. Mais de 22 anos. Não precisa nem contar isso, né? Porque denuncia a idade, né? Eu tô na Flórida Connection e, na verdade, com o Realtor há três meses. Parabéns, que você tá com um pessoal bacana. Primeiro lugar que eu trabalho, primeiro tudo. E a minha maior professora, porque a Rosana, ela tá comigo desde o meu primeiro dia. Eu já fiz três vendas, né, Rosana? Três vendas e três meses? Pois é. Foi. Mas ela é uma professora. Gente, eu não poderia estar em melhor companhia, melhor professora. A equipe é muito legal. Então, assim, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Parabéns, parabéns. Pra quem que você vendeu? Pai, mãe, irmão? Não, pior é que não. Pior é que não. É que, assim, muitos dos meus dias eu passo pra eles. Uns dão certo, outros não dão, né, Michelle? Olha que interessante. A Rô podia estar vendendo pra ela mesmo, mas ela passa um pouquinho pra todo mundo sentir o gostinho. Porque quando você sente o gostinho... É a gente tá junto, né? Não é? Do negócio, de fazer negociação pra aprender. Legal, Rô. Muito legal. E esse pé... Não, pera aí. O Jonathan, dois meses. Foi difícil de conseguir a licença? Ah, acho que o mais difícil é achar cliente. O teste eu não acho tão difícil, não. Se você quiser achar cliente, pode perguntar pra essa moça aqui, ó. Que ele já vendeu? Eu vou perguntar pra mãe dele. Minha mãe é corretora. Então, graças a Deus, tô aprendendo muito com ela. E tá sendo... Tua mãe é sangue no zóio também. Tua mãe vai tudo quanto é lugar, fio. Pois é. Tem uma boa mãe, uma boa corretora, uma boa profissional do teu lado. Aproveita e suga tudo dela. Pois é. Tô aprendendo muito com ela. Tu é calmão assim em casa também? Casa é chato. Tô, eu sou calmo. Calmo. Legal. Agora eu vou falar com o pessoal da terceira idade. Tadinho. Quer que fale minha idade? Não, terceira idade. Tô brincando. E ó, e a seguidora do canal Perguntas também é desde o Brasil. Pois é, gente. Bom, primeiro um prazer estar com você pessoalmente, né? Só conheci você em outra época. Bom, eu tô na Flórida Connection há um ano e meio, ok? Eu não escolhi só uma professora, eu escolhi uma mentora, né? Antes de iniciar a profissão, eu já admirava o trabalho da Rosana. E agradeço até por ter me aceitado, né? Essa equipe maravilhosa. E eu tô ano e meio, já fiz algumas vendas, né? E trabalho integralmente como corretor. Legal. Ok? E pretendo crescer, crescer, crescer e me fixar nessa profissão. Gostei bastante. E mais uma vez, agradecer a minha mentora. Eu acho muito legal porque o Jorge é um super empresário no Brasil que mudou pra cá e se reinventou numa nova profissão. E isso é uma coisa que não é todo mundo que tem essa coragem de começar tudo de novo. Então, eu admiro muito isso. Parabéns. E com 54 anos eu comecei... Ele começou com 54 anos, lá atrás. Aliás, quem tá por trás das câmeras foi a primeira pessoa que deu o pontapé inicial na minha profissão. Foi em casa, tirou as primeiras fotos. Porque no Brasil eu fui 30 anos corretor de seguros, né? Eu tive uma empresa de seguros no Brasil, vendi ela. E vim pra cá, tive que me reinventar. Respira fundo. Começar de novo, né? E eu tô aprendendo. Aprendendo. Aprendendo dia a dia. E pretendo daqui a algum tempo estar conversando com você aí. Falar, Jorge, e aí? Putz, tô vendendo pra caramba. Tenho certeza, se você continuar na Florida Connect e colocando energia, que nem o pessoal dos super vendedores aqui, que chama Top Sellers, é bastante energia, dedicação e se empenhar. Nada acontece sem fazer nada. Se você ficar em casa, nada vai acontecer. Prazer. Prazer mesmo, bem-vindo. E esse menino vem aqui, ó. Muito bem. Claudio Maciel. Tenho 40 e poucos dias de Florida Connection. Eu, na verdade, o meu trabalho como corretor, acho que ele veio um pouco... Eu tava conversando isso com a Rosana recentemente, né? Eu tinha um emprego que todo imigrante queria ter aqui. Eu cheguei, trabalhava numa multinacional, dando suporte em português, que era melhor ainda. Tinha todos os benefícios, formanquei, plano médico, odontológico, 30 dias de férias no ano e eu pedi demissão pra ser corretor. Eu comprei minha casa aqui em 2018 com o Pavone, fiquei amigo do Pavone e cheguei na Florida Connection através do Pavone. Apesar de ter conhecido a Rosana numa palestra em 2019, na Jornada Empreendedora. Acho que foi em 2019, não, aqui. Aqui na Jornada Empreendedora, na Universal. E aí eu falei, ó, desde então fiquei, você corretou, você corretou e resolvi que era a hora. Gosto de gente, gosto de vendas. Minha carreira no Brasil toda foi na área comercial e tô aqui agora. Espero também em breve ser um dos top sellers. Já tô trabalhando diretamente com um e aprendendo muito, né? Uma autoescola junto com o Pavone, fenomenal. Ele me chamou pra fazer a primeira time Pavone, né? Eu sou um corretor que tô do lado dele o tempo inteiro e tá sendo aí de grande aprendizado. Parabéns. Ó, isso daí vocês não vão ver. Desculpa, meus outros amigos que têm imobiliário. Isso você não vai ver. É corretor ajudando corretor que, na maioria das vezes, não todas, existe uma invejinha, existe tipo uma... Ah, não. Aqui na Florida Connection todo mundo é time. E vocês tão vendo, vocês nem sabem o que eu tô perguntando, tão chegando agora e eu pergunto o que eu quero aqui. Seguinte, galera, pros novos. Mostra os novos, todo mundo aqui, os novatos. Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Se vocês continuarem, vocês vão se destacar. Mas, da mesma forma que eu também tenho certeza que alguns de vocês não vão estar aqui daqui uns dois anos. Né? Vão buscar outra coisa, vai casar, não sei o que vai acontecer com a vida de cada um. Mas, pra aqueles que ficarem e se dedicar, vocês podem ter certeza que vão ganhar muito dinheiro, vão aprender muito. E vocês vão poder mentorar e ter teu time, ter teus assistentes, como os top sellers têm. Que eles só vendem, mas tem uma equipe junto que os auxilia. O que isso é bem legal aqui, que não é tão comum no Brasil. O corretor tem um time que trabalha pra ele, pra ajudar em tudo. Então, parabéns pra todos vocês. Galera, é o seguinte, vamos mudar de cenário e chamar outros loucos. Então, é o seguinte, galera, eu falei pra vocês, quem nós vamos chamar, Rô? Agora a gente vai chamar um grupo de corretores que são amigos, que já tem mais experiência. Os outros não são amigos. Eu ia acabar de falar, amigos, tem mais tempo. Pergou. Que tem mais experiência, que a gente já convive há mais anos. E eu sei que são maravilhosos, tem resultados incríveis. Helena. Helena. Danieli. Alessandra. Renan. E... Crisão. Crisão. Cabe todo mundo ali na cama? Esse é o famoso Crisão, né? Não pode chamar ele de Christopher. Crisão? É, Crisão. Crisão, é. Tem como, mas tem que ser Crisão. Ó, eu ia falar uma coisa, como é que é um programa de família, não vou nem falar nada a respeito do Crisão. Mas vamos lá. Rô, quanto tempo na flor da Conex? Três anos. Três? 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 Sete. Sete? Oito? Oito? Nove? Mentira. Ah, sacanagem, não é verdade? Poxa, ele tem dez anos. Nove anos, não é verdade. Do que? Flor de Janeiro. Ah, seis, sete? Eu não lembro. Seis, sete. Rô, você lembra... Vocês sabem a característica de cada um, né? Rô, você lembra quando cada um deles começaram? Rembro, completamente. Quando... Assim, bem rapidinho, vem aqui, Rô, cabe todo mundo, gente? Eu tô meio perdido, cabe todo mundo? Cabe? Quando... Quando Helena começou, o que você pensou? a gente estava aqui nesse condomínio não, no condomínio da Meriton, de outro lugar eu não pensei, eu tinha certeza que ela ia dar certo, ela era muito diligente, muito ela pergunta tudo, a gente se fala quase que todo dia umas 7 horas da manhã eu estou andando com o cachorro, a gente está trocando mensagem uma pessoa que busca informação e tinha certeza que ia dar super certo e a Dani? a Dani, a Dani, nossa, sabe onde eu entrevistei ela? no Best Buy, ela trabalhava na Best Buy naquela época e ela veio trabalhar comigo no time de administração de imóveis primeiro, depois que ela virou corretora full time, ela já tinha licença mas eu lembro muito todo mundo ai, me deu branco o teu nome de novo Alessandra, desculpa, e a Le? eu lembro que você tinha voltado de Miami naquela ocasião então ela tinha mais experiência em vender Miami do que aqui e é incrível hoje a filha dela trabalha conosco o marido dela enfim, o marido dela trabalhou agora é um dos nossos fornecedores de mão de obra de ar-condicionado essa é uma grande família mesmo e o Renan? onde você achou o Renan? aquela carinha de menino dele? o Renan? o Renan da turma de amigos das minhas filhas ele é casado com a Ju escolar e que já é mais minha amiga antes dele ele veio na cola brincadeira não tinha outro que trouxe o Renan mesmo e aí ele trabalhava a gente fazia feiras eventos no Brasil eu com a Florida Connection e ele trabalhando pra uma outra corretagem aí eu olhava um dia você vem trabalhar com a gente ele e o Crisão os dois trabalharam e ele na Remax converteu 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 pra Florida Connection e eles hoje tem assim os dois estão muito tempo interessante porque o Renan ele tem todo um background de reforma, de construção que isso ajuda muito no nosso trabalho e o Christopher hoje ele é o Crisão é um dos nossos especialistas na área comercial aluguéis de escritório de warehouse de lojas de tudo ele é a parte comercial e de business aliás o Renan acabou de tirar licença também de business brokerage então hoje ele compra vende negócios e o Christopher também então você vê que é todo mundo bem e a Alessandra hoje é especialista em aluguel olha aí a galera do aluguel do canal Perguntas pode procurar a Alessandra tem muita gente que não gosta de fazer aluguel porque não ganha tanto e porque perde muito tempo e ela é especialista nisso ela gosta e ela faz um trabalho excelente ou seja esse time é maravilhoso vocês viram que louco que é que todo mundo parece ser bem legal deixa eu fazer uma pergunta pra vocês rapidinho eu vou bem rápido o que na opinião de cada um quem quiser falar fala com o microfone o que é mais legal na Florida Connection? é fácil a gente é uma família um ajuda o outro ali e aí quando até me perguntam e a gente acaba fazendo propaganda da Florida Connection quando algum corretor pergunta alguma coisa eu falo não vai lá ali é uma família realmente essa acho que é a diferença teoria do ganha-ganha todo mundo contribui pra que todos ganhem se você treina e ajuda uma pessoa pra contribuir é muito melhor ou seja se você assuma um risco de você não querer ajudar uma pessoa você vai ver o quão caro isso pode se tornar então acho que essa teoria é muito difundida dentro do nosso time você sempre contribui é bonito isso né é muito legal e é muito raro ver isso nesse mundo que a gente vive de pessoas invejosas egoístas ver um time tão bacana assim quem já tomou puxão de orelha da Rô todo mundo? eu não sei eu não tomou eu não lembro eu acho que a gente como é parte de uma família e a gente tem a Rô não pela idade mas como a mãe que direciona os seus filhos e a amar fazer parte de chamar atenção eu acho que não a atenção pra denigrir a pessoa mas pra construir esse é o papel da Rô pra gente quando precisa chamar atenção é pra ajudar a gente a crescer e isso é super verdade porque quando os nossos pais estão nos corrigindo é porque eles nos amam não é verdade? se eu vou falar assim ah cansei com a Dani a Dani vai aprontar ela vai fazer nada ela vai estar procurando o que? alguém pra substituir mas enquanto a gente está tomando puxão de orelha em vez de a gente ficar bravo com isso nós vamos ficar gratos com isso porque o puxão de orelha nada mais é do que uma prova de amor quem tem filho sabe disso o que mais? antes de a gente chamar tem mais pra gente chamar rapidinho você vende negócios? sim já vendeu alguma coisa? vários vários? eu quero ver de negócio a lista é grande a lista é grande? vendeu ou nenhum indicação do Pavone cliente que ele vendeu uma landscape com uma empresa de jardinagem e é time mais um exemplo de um portador que indica pro outro e o time faz tudo isso funcionar nada se perde aqui tudo se transforma tudo se transforma então legal alguém tem alguma coisa pra falar em um minuto que o nosso tempo está curto? não galera liga pra gente liga agora eu conheço todos vocês parabéns por todos vocês e vocês estão com a Rô e é bem legal porque tudo que eu acho da Rô em relação qualidade né eu vejo reflexo em todos vocês com um pouquinho que eu estou conversando não só vocês aqui mas todo mundo que eu conversei tem um pouquinho de você então são teus filhos mas não são filhos de sangue mas são filhos de amor de carinho que a gente acaba educando da forma que a gente acha melhor que você erra também a Rô erra também ou não? a Rô é perfeita? nunca errou nunca errou é que ela é mais experiente que a gente então é difícil eu vou errar errou antes da gente entrar errou com o tratano né Rô então vamos cuidar tchau nós cortamos ali e voltamos com esses três doidos aqui e lembra que isso não é nem a equipe inteira é só o pessoal que pôde vir porque a gente está trabalhando de vez em quando o povo trabalha né Rô de vez em quando as pessoas não aparecem mas estão trabalhando também para Florida Connection né Luiz o Luiz eu estou tão feliz de tê-lo hoje aqui com a gente porque ele está há muitos anos conosco mas nem sempre ele pode participar de todos os eventos eu adorei que ele veio por que Luiz? por citar muitos anos mas não pode participar por que? não vários dos contatos que eu estou fazendo na verdade eu não preciso estar no escritório inclusive esse é um dos fatores que para mim trabalhar na Florida Connection é muito bom porque me dá toda essa liberdade para trabalhar eu tenho um home office então é muito fácil fazer esse trabalho e vocês dão toda a assistência para a gente quando a gente precisa o Marcelo sempre é fantástico a Rosana os conselhos que a Rosana dá para a gente acaba fazendo toda essa parte que a gente pegaria no escritório o Luiz está tendo tudo assim quietinho mas o Luiz vem dessas casas milionárias desses caras super ricos que ninguém sabe onde que é vou falar com o Luiz que ele tem o contato de todos quem mais está aqui com a gente o Super Mule C diretamente de Maceió Maceió Mule C você já apareceu no canal pergunta algumas vezes você me perguntou de onde que vinha meu accent e eu falei de bosta quanto tempo de Florida Connection vai fazer sete anos agora onde você trabalhou antes onde você trabalhou antes tem que fazer que a patroa está mandando onde você trabalhou antes na Florida Connection é gostoso quando você tem o pessoal que começou com a gente continua como a Pri assim eu nunca trabalhei em outro imobiliário sempre foi sempre foi aqui foi na Florida Connection isso tá por que você continua sete anos porque a gente sabe tem um monte de gente que quer você é um dos top sellers também você vende bastante e por que você continua na Florida Connection não foi buscar uma outra coisa ou abriu sua própria imobiliária eu acho que não sei eu estou feliz aqui mas a gente tem um suporte como o Luiz falou a gente tem sempre o suporte da imobiliária da Rô e aí acho que não tem um motivo assim pra querer sair e abrir imobiliária agora no momento também não está nos meus planos então no momento hein Rô você ouviu essa Rô vou ficar no meu cantinho mesmo Pavone todo mundo conhece que é famosinho de internet influencer por favor o Moussi também olha a mãe já defendendo os filhos o Moussi também é mas peraí Moussi peraí influencer mas é novo de Florida Connection é novo de Florida Connection vende pra caramba agora a pergunta que o povo quer saber por que Florida Connection complementando assim o que o Luiz falou o que o Moussi falou essa sensação de time essa sensação de família a nossa pós a nossa mãe zona desculpa viu Rô mas é assim a gente é tão bem recebido a gente é tão bem tratado a gente é tão bem querido a gente é tão bem cuidado dentro da Florida Connection que assim não tem por que querer sair daqui não tem por que querer inventar a gente tem tudo aquilo que a gente precisa o suporte que a gente tem que a gente precisa ter pra trabalhar as informações que a gente precisa ter é toda terça-feira treinamento na nossa orelha e aí ela a tia bate pesado a tia vai apanhar agora vai apanhar depois chamou de bose de tia bate pesado na gente vou te falar uma coisa então assim é completo não tem por que não tem por que realmente sair eu fui sentar com a Rosana a gente tinha feito alguns deals fora quando ainda não estava na Florida Connection eu gostei muito do tratamento que ela teve comigo da maneira que a coisa aconteceu e aí naquele momento que eu estava buscando o mercado sentei pra conversar com ela e falei olha eu trabalho dessa maneira funciona pra você ela falou funciona vem trabalhar me fazer parte da equipe e no primeiro momento eu fiquei preocupado de chegar numa equipe de tantos anos já tão madura tão unida vindo um cara de fora a gente fica um pouco preocupado e eu fui extremamente bem recebido tirando a Priscila Trisca que não me recebeu muito bem o resto todo mundo me recebeu bem que é isso foi é o mesmo a Priscila Trisca não foi nada só sacaneando um pouquinho de verdade no meio deixa agora vem aqui o Influencio o Mucin também eu comentei isso dele porque realmente eu comecei a prestar mais atenção em mídia social Instagram por causa do Mucin eu não era craque nisso agora eu até faço um pouquinho né tá blogueirinha agora blogueirinha tiazinha aqui ó adoro ser tiazinha adoro ser mãe zona adoro ser vó adoro ser eu o Paulo a Rô nunca te chamou pra ser corretor não? eu acho que ela já perguntou mas eu falei que eu não tinha interesse no momento ela deve querer você no time ele já é do time tá vendo a Rô tô esperto aqui Rô Rô não vocês 7 anos você tá aqui 2? e eu sei quanto? 10 anos é o tempo fora da Conex 10 anos você tá desde você tá desde o começo aqui desde o começo exatamente foi um colega meu colega em comum com a Rosana que já era um corretor e ele que me falou sobre a Rosana e todo o sistema da equipe que ela estava montando e eu fiquei muito interessado empolgado quando você vê crescendo assim ó que você tá aqui desde o comecinho também você fala caramba esse aqui é só o começo como um amigo meu disse isso aqui não é nem a sombra do que vai acontecer ainda só tem gente malandra aqui também viu só eu que sou bobo aqui mas eu queria complementar com um negócio com alguma informação do porquê que eu decidi ir pra Florida Connection eu acho que dentre todas todas as imobiliárias que fornecem pra gente o atendimento em português o falar em português que tá voltado pro atendimento em português eu acho que a Florida Connection eu sempre vi como a melhor de todas as imobiliárias que a gente tem aqui na região de Orlando em todos os aspectos na qualidade dos profissionais na qualidade das pessoas e outra dentro da Florida Connection a gente tem todos os ramos do real estate isso também é difícil da gente encontrar em outras imobiliárias então por que não estar com os melhores e aí por isso que eu queria falar da Connection repete a Florida Connection é a melhor por que não estar entre os melhores é o cara do povo mas é isso daí por isso que eu tô aqui ó o que vocês viram ali é final de festa viu tinha muito mais gente aqui nós vamos terminar Rô parabéns mesmo por essa equipe é legal ver todo mundo junto e o mais legal é como eu falei há poucos minutos atrás eu vejo um pouquinho de você em cada pessoa né e isso é o que eu falei a empresa é reflexo do líder a empresa é reflexo de quem está liderando de quem está na frente do CEO isso é qualquer empresa então se a tua empresa não tá indo muito bem olha pra você pra terminar Rô o que você quer falar pras pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo ah o meu maior prazer é ver esse pessoal ter sucesso e saber que eles vão fazer um atendimento de qualidade do coração deles realmente procurando atender as necessidades de cada um não importa o tamanho que seja né desde uma coisa pequenininha ou grande negócio a gente tá aqui pra atender como o time e a minha paixão é ver isso é ver todo mundo junto a gente dar risada junto a gente crescer junto fazer gafes juntos errar aprender começar de novo e aqui é isso que a gente consegue fazer com esse time maravilhoso como diz o Pavone a imobiliária completa tudo que você precisa negócio comercial residencial aluguel business administração tudo em um só lugar um stop shop é isso aí valeu galera beijão falou noa tchau 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 Legenda Adriana Zanotto